E aí, Tchê? Começamos falando do Acesso porque a Justiça homologou o que aconteceu em Favopilha, Brasil 1, Guarani de Bagé 0. Agora tem o jogo da volta neste domingo em Bagé e quem passar pega o Avenida na semifinal do Acesso. Por falar em semifinal, tem o jogo de ida entre Lajadense e União Frederiquense neste domingo. Ah, e tudo pela FGF TV. Mas que final de semana, hein? Porque teremos Grenal! E durante o programa você vai ver várias opiniões sobre este clássico que promete ser histórico. Além da tensão normal de um Grenal, nesse momento nós temos duas equipes com dois objetivos diferentes. Então esse Grenal com certeza vai ser eletrizante, né? Vamos ter um jogo muito disputado e a gente espera que tudo corra bem. O Inter popou jogadores contra o São Paulo. Ficou uma semana treinando para o clássico deste sábado. Está melhor na tabela de classificação. Então ele tem esta obrigação. Ele mesmo criou esse fato para si próprio. O Grêmio, por sua vez, deu mostras de que pode jogar melhor. Mesmo perdendo os últimos jogos, mostrou que pode evoluir com o Mancini. E isso dentro do Beira Rio pode ser um fator fundamental para recuperar-se e efetivamente pegar uma tábua de salvação nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar da Copinha, troféu Dirceu de Castro. A oitava rodada será completada sábado com o confronto entre Elite e Passo Fundo. Mas já teve muita bola na rede. Confira! Vitão. Este nome você já ouviu por aqui. Pois o Matador marcou dois na vitória de 3 a 0 do Brasil de Farroupilha sobre o Santo Ângelo. Em Novo Hamburgo teve coreografia e tudo. O time da casa venceu por 3 a 0 a Associação Garibaldi. Merece a dancinha. E não é que teve mais um 3 a 0 do São José sobre o Rio Grande em Rio Grande. Detalhe, olha o gol que o Mazola perdeu. Chama a vinheta. Tchê Louco não contavam com a astúcia do Mazola, que queria mesmo era servir o Padu. Jefferson fez o gol da vitória do Sapucaense sobre o Cruzeiro. Quem não economizou foi o Glória. Queria até gol esquisito. E golaço também. No placar final, 8 a 0 no Atlético de Carazim. Vira, vira, vira. Virou. O Bagé virou para cima do Grêmio. O jogo terminou em 3 a 2. Rio Pardense e 12 Horas fizeram o placar de Futsal. Um direito a golaço e tudo. Que espetáculo. Final, 4 a 3 Rio Pardense. E o Aimoré venceu o União Harmonia pelo placar de 3 a 0. Favorito? Pô, quase 40 anos de jornalismo. Eu aprendi uma coisa da sua vida. Você pode até achar que tem favorito. E às vezes até tem. Mas em Grenal, meu amigo, não conta. Bom, quem vencer certamente estará encaminhando o seu objetivo. O Grêmio vencendo encaminha a sua manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter vencendo e aí encaminha a sua participação com vaga direta ou mesmo na pré-libertadores da América do próximo ano. Claro que tudo pode acontecer. Mas favoritismo ele hoje aponta para o lado colorado antes do clássico acontecer. Vamos de Estadual Sub-20. Em Alvorado Internacional, goleou Nova Prata. 6 a 1. Com Sarjane fechando o placar. E em Santa Maria, Rian fez este gol. E foi só. Rio Grandeense 0, União Frederiquense 1. Sétima rodada do Estadual Sub-17. Golhada do Três Passos sobre o Brasil de Farroupilha. 4 a 0. E também a vitória do Jaú contra a Rio Pardense por 4 a 2. E te liga aí nas semifinais do Gauchão Feminino. Dia 14 tem os jogos de ida com o Brasil de Farroupilha e Internacional. E o Flamengo de São Pedro contra o Grêmio. Falar de Campeonato Brasileiro, a gente sabe que tem Grenal neste sábado, mas antes dele o Grêmio pegou o Galo. O resultado não foi bom. Aliás, o resultado não foi bom também para o Brasil na Série B. No Mineirão, Zarate o marcou para o Galo. O empate tricolor, Borja, deu este passe para Campas chutar sem chances para Everson. Aí, o VAR acenalou toque no braço de Campas. Pênalti convertido por Vardas. Vitória do Galo, 2 a 1. E segue o Calvário do Grêmio. Fim da Série B para o Brasil de Pelotas. O Xavante perdeu para o Havaí por 1 a 0 e, combinado com outros resultados, acabou rebaixado para a Série C em 2022. O Ipiranga pode fazer história. Na última rodada da segunda fase da Série C, precisa vencer o Tombense, fora de casa, e ainda contar com o empate do jogo entre Novo Horizonte e Manaus. E se tudo der certo, o Canarinho estará na Série B em 2022. O Goethe Nacional vive um bom momento. E aproveitando esse mau momento do Grêmio, venceu o Grenal e encosta ali na turma de cima. O Grêmio tem que ter consciência que o campeonato dele hoje é evitar a queda. E tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, principalmente porque vai jogar com o seu maior rival. E é um jogo de extrema importância. E novamente o Grenal chega no momento em que a gangorra não está equilibrada. O Inter em cima, o Grêmio embaixo, mas isso na hora do Grenal se equilibra. Zera tudo e não tem favoritismo. Em relação à análise de time para time, são parecidas. O Grêmio completo é forte, mostrou em Minas Gerais. Tem até alternativas. O Internacional completo tem boas jogadas, tem uma arrancada rápida com Tyson e Yuri Alberto. Uma coisa é certa. Teremos um Grenal eletrizante. Temos 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 um Grenal eletrizante.